Notícias do Sul de Minas, as praças de pedágio da BR-459 em Santa Rita do Sapucaí, Caldas, próximo ali também de Pouso Alegre, começaram a funcionar ontem, segunda-feira, no Sul de Minas. E segundo a concessionária que administra a rodovia, o valor da tarifa varia entre R$ 4,60 a R$ 9,20 e poderá ser pago em dinheiro, cartão ou então com vale-pedágio. No primeiro dia, o motorista precisou de muita paciência para enfrentar as longas filas que se formaram. Acompanhe. Localizadas em Santa Rita do Sapucaí, Caldas e Senador José Bento, o valor da tarifa será de R$ 9,20 em cada pedágio. Segundo a concessionária, o pagamento poderá ser feito em dinheiro, cartão de crédito e débito ou vale-pedágio. As praças registraram congestionamento ao longo do dia em um dos pontos em Senador José Bento. Um veículo chegou a bater em uma das catracas e causou um congestionamento ainda maior. Neste trecho, a praça conta somente com uma cabine de cobrança e uma cancela para quem usa o pagamento automático. As bases operacionais também entraram em funcionamento. Ao todo, serão cinco bases de serviço que funcionarão 24 horas por dia e contarão com quatro ambulâncias, seis guinchos, três caminhões pipa, cinco viaturas de inspeção, veículos para resgate de animais, além de um centro de controle operacional. Para a solicitação do atendimento médico ou mecânico, os usuários da rodovia devem ligar para o 0800-290-0459. A ligação é gratuita e o serviço está disponível 24 horas todos os dias. Outro serviço que está disponível a partir desta segunda-feira é o sinal 4G em toda a extensão das oito rodovias que fazem parte da concessão, garantindo a agilidade nos atendimentos.